E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com o mod do Golf GTI que tá muito zica, galera, olha só, ele já vem assim de fábrica já, com uns rodão muito louco, o somzão aqui no porta-mala, eu não sei nem se eu vou trocar esses sons, essas rodas dele, porque eu já gostei pra caramba, vamos tá mostrando o interior dele aqui agora, o interior dele também tá feito aqui certinho, deixa eu mudar a câmera aqui, galera, Beleza, vamos ver só as rodas aqui, como é que vai ficar trocar a roda dele, vamos ver se alguma roda me agrada, deixa eu ver, é, wheels, as coisas aqui eu não posso mexer, porque senão dá merda, vai fechar meu jogo, vai dar erro aí, deixa eu ver, essa roda combinou bem, mas eu já usei ela, a rabi, deixa eu ver essa grove aqui, como é que fica, hum, é uma roda até que interessante, mega, não, não gostei, Off-Road, nossa, gostei, vai esse aqui mesmo, beleza, só esse aqui já tá bom, color, color do carro, que cor que a gente pode pôr, não, vou deixar a cor original dele que já tá boa já, aí ficou bem da hora aqui com as rodas que eu coloquei, agora vamos dar um rolezinho zica com o carro, mas primeiro vamos mostrar o som dele aqui, deixa eu tá abrindo o mod aqui, vamos lá agora galera, beleza, deixa eu parar a música aqui, Calma aí, aí beleza, agora vamos abrir o porta-mala aqui pra tá olhando o som, caraca hein galera, o som aqui tá caprichado hein mano, esse som aqui dá pra fazer barulho hein, vamos agora ligar o som aqui e dar uma voltinha aí pelo bairro, beleza galera, então vamos lá. E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E aí